Dia tão inicial da sua vida, minha filha. Parabéns, né? Acho que é o que nós mais desejamos aqui, né, Bem? Esse novo período de ensaios, né, Lucas? De treinamento e de tanta festa que eles fazem, viu? ? Desculpa And Bom, Get Me Now! Y'all can't stop me now. Get me now. Y'all can't stop me now. Desculpa And Bom, Get Me Now! O que é isso? É a felicidade dos nossos filhos, os pais que estão aqui, os amigos, irmãos, parentes, sabem disso. O que nos trazem essa grande alegria nesta data tão feliz e tão sublime que marca a sua debutância. De 15 anos de idade, uma grande alegria. As my stage now, channeling angels in the new age now. Os nossos pais já se foram, como vocês sabem, mas com certeza, como a nossa simonialista mencionou, eles devem com certeza estar nos abençoando e iluminando este momento tão mágico e tão abençoado desta noite. Música Eu muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe. E vamos curtir a noite, que a festa é nossa! Parabéns, Valentina! Viva! 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 Tchau, tchau 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 Tchau